Música Então, muito bom dia! Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connector. Música Hoje vamos falar de casas que estão mais opostas aqui na beira da praia. Vamos contar qual é a distância certa. Música Então, são 30 metros de lá até cá. Isso todo mundo sabe, a marinha sabe. Mas como a marinha agora deixou de fiscalizar isso e agora quem cuida é a prefeitura, vira essa bagunça, todo mundo invade. E aí o que é que acontece? O mar toma conta. É o que está acontecendo agora. Eu, particularmente, eu acho muito bem feito. Vamos continuar essa reportagem. E simplesmente, como essas marés altas que nós temos, o que é que acontece? Ela vai procurar, o mar vai procurar aonde estava. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, para os senhores veem como é que o mar está voltando ao seu local. Infelizmente, os comerciantes aqui da beira da praia, vamos lá, estão nessas condições, como vocês vão ver aqui atrás de mim. O mar está avançando, voltando para o seu local. Não há muro de contenção para isso. Quem está daquele lado ali fez seu próprio muro particular, invadindo o local, o local da praia, onde a praia podia ir mais longe e amenizar. Há anos, a Fio, promete-nos um calçadão aqui, os quiosques, porque eu já fui comerciante nessa beira da praia, e nenhum, atenção, nenhum que está no governo, ou que esteve no governo, concluiu essa promessa. É mais uma prova que ninguém que está aqui nesse governo gosta daqui das praias, que é o contrário de Ipujuca. Todo mundo sabe que o dinheiro maior, onde todo lado deixa, chama-se turismo. Mas qual é o interesse de algum político aqui? Eu não sei. Parece que as praias jogaram, tem medo que nem de outra coisa. A praia é um dos melhores locais para ganhar dinheiro. Mas os nossos governantes não fazem nada por onde. Muitos turistas vêm, se apaixonam por essa beleza, mas não há infraestrutura nenhuma para eles virem para cá. Vêm porque realmente é bonito. Temos aqui um morro aqui em cima, que vocês vão logo ver. É lindo, podendo ter um acesso, acessibilidade, não há. E não é de hoje, é de vários anos isso. Eu vou ficar por aqui, deixo esses problemas que é real. A hora de reclamar é essa. A hora de dar a volta é esta. Senhores futuros candidatos a vereadores, procurem ver. Esse ano temos muitos pré-candidatos, ou mesmo já candidatos a vereadores, aqui nas praias. Tentem fazer alguma coisa por nós, pela sua terra. É sua obrigação. Caso você ganhe. O prefeito que vá ser eleito, que seja essa gestão ou não, procure olhar melhor por essas praias. Também é sua obrigação. Eu vou ficar por aqui. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do canal Bushido Conecto. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. E assinhe aqui no canal. Um abraço a todos. Até logo. Bom dia e bom início de semana. Adeus. 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 Adeus.